Meu rotão tá lutando, né? Fala, eu sou velha, mas eu não vou me entregar assim não, rapaz. Já foi uma bandeja com leitinho, potinho de leite, pote de carne gostosa, já está medicado pra acabar com essa gripe, já está de roupa, chão forrado pra não ficar no frio. Mesmo até arrumar um negócio mais confortável que isso daí. Bom, nosso rot vai ficar bom. Nosso rot, quando eu cheguei aqui, ele estava sem pelo, com problema de pelo, e a gente conseguiu recuperá-lo, tá lindão, só que agora ele pegou uma gripe aí. Como é velho, né, gente, a gente tem que, ó lá, tá conseguindo comer o pote, eu vou trocar outro tipo de pote pra ele. Tá, mas já tomou remédio, leite, e ainda vai ter uma refeição antes de dormir, outra refeição com vitamina. Ela vai ficar forte, então ela vai recuperar, né, meu filho? Fala, essa gripe vai me matar, não, eu sou velha, mas não sou bobo. Cadê minha vacina anti-gripe? Eu sou velha, pô. Se Deus quiser, o rotão vai ficar velha. Vai ficar velha não, já é velha, vai ficar bom, né, meu filho? Se Deus quiser, daqui a pouquinho tem mais papá.